LAMBDA 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 NERDS! Aqui é Alexandre Ottono e o Jovem Nerd. Bem vindos a mais um Nerd Player. E hoje vamos falar sobre uma grande, uma continuação muito esperada, Prototype 2. Sim Nerds. Prototype foi um grande sucesso, para quem não sabe, era tipo assim, é o que um estilo de jogo que estava tentando ser feito há muitos anos, conseguiu chegar ao seu máximo. Prototype que é aquele sandbox que te dá poder de destruição total. Esse sandbox de cidade inteira, uma grande cidade metrópole como Nova York, já tinha sido visto no jogo do Homem-Aranha 2, no jogo do Hulk, até para o Playstation 2, o jogo do Hulk que teve uma continuação, Hulk Ultimate Destruction, que foi muito ruim. Mas eram jogos que te davam essa liberdade de você sair pela cidade, destruindo coisas e tal. Tem o Infamous, grande Infamous, que você também, né, tem um sandbox de sair pela cidade toda. Eu nunca joguei, por favor, joguem pedras agora! Mas, ele é também, muitas vezes comparado, tem uma rixa entre a galera do Infamous e a galera do Prototype. Só que no Prototype, realmente, ele te dá mais poderes mamateiros, voar, destruir coisas, superpoderes, ou seja, é destruição completa. E nesse jogo, você não é o Alex Mercer, olha ele aí, você é o Sargento Heller, que vai ser um cara que, convenientemente, vai ser infectado pelo vírus Mercer, para que você possa começar um jogo todo sem poderes nenhum e evoluindo, já que Alex Mercer, a gente está com o poder no máximo no final do primeiro jogo. Não faz mal, não faz mal, olha, a história do Prototype é legalzinha, mas, oh, deu mole, Heller, olha o que tu fez, tu foi cortar a garganta do cara, do cara que é o vírus vivo, maluco. A história do Prototype é legalzinha, ela é meio confusa, porque ela é contada nos clipes muito doidos, feito pelos mais loucos diretores da MTV. Mas, basicamente é isso, vírus sinistro, você tem que saber o seguinte, é um vírus sinistro, faz você ficar um super-herói, entendeu? Um super-herói diferente, um super-herói, não é um super-herói na verdade, é um anti-herói, ou até um vilão, você pode considerar, porque o Alex Mercer não tem pena de ninguém, ele absorve as pessoas na rua, e tá nem aí, cara, então, o lado legal do Prototype é isso, ele te dá essa... Ih, caraca! Follow Alex Mercer! Eu já tô jogando, rapaz, peraí! Mercer! Aí, exatamente, o Mercer vai... O que que ele vai fazer? Deixar um vírus com o cara, é isso, pra ele virar um novo personagem. Ele não vai absorver como milhões e milhões de outras pessoas que ele fez no outro filme. Hehehe! No outro jogo, no outro filme. Cara, eu adoro esses guardas com super-armaduras, super-máscaras! Sabe, tipo, o cara é um capanga, que morre com um teco, sabe? E o cara, imagina quanto é que custa esse gear do cara. Olha só, é porradinha com o Commander? Ah, olha aí, Violent Actions! Consume! Iabaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Isso deve doer pra caralho! Ok, agora eu virei Shapeshifter. Vamos lá... Escape, escape, escape! Escape, escape! Escape! Peraí, não, como é que eu dou um R2? R2 dá o Sprint. Muito bom rapaz Dá pra frente Sai da frente galera Pera ai deixa eu pegar um cara aqui Switch é pro lado Beleza, ok Pro lado Pronto, dei switch Viu galera Vocês não viram um cara se transformar Na frente de vocês Eu sou uma pessoa normal Pessoa completamente normal Que pode dar pulos Gigantescos E pode também Subir pelas paredes dos prédios Uma pessoa normal Não alertem as autoridades Sobre isso que vocês viram Que é uma coisa completamente normal É um parkour Oi tudo bem Uma pessoa normal passando aqui Vocês estão Naquele esquema de mendigo De fogueira de lata de lixo Na cobertura do prédio Maluco O que que tá acontecendo Cara com essa cidade Olha só gente Eu sou uma pessoa normal Pessoa normal Normal É essa a reação que você tem Quando você vê um cara caindo no prédio Tudo bem Vamos subir no prédio que a gente tá mandando Ninguém me viu Muito legal isso Se você reparar Como o jogo é muito grande E o Playstation 3 já chegou a hora Olha só o Draw Distance Muito pequeno De gráficos Realmente parece Bem inferiores a qualquer jogo Que você tá acostumado Eu posso dar uma planadinha Mas é por isso Quanto maior o jogo Menos tu consegue caprichar Nos gráficos Porque o Playstation 2 É uma máquina Antiquíssima Comparado as máquinas de hoje E ele já está chegando a hora Sony Por favor Anuncie aí O Playstation 4 Rapaz Go to the hospital Que que é isso Posso subir no prédio pra ver melhor Oi Perdão Perdão Tá tudo bem Você vem Opa Eu sou um cara normal Levantando o carro Desculpa aí Como é que eu boto o carro Calvamente no chão Assim Gente Eu sou um exercício de matinais Uma pessoa normal Não se assustem Caraca Agora eu vou ter que jogar o carro Eu não tenho como colocar o carro no chão Vamos ver Quadrado Socorro Ninguém viu isso Ninguém viu isso Eita Peraí rapaz Peraí rapaz Sobe Caraca Peraí Sobe Isso E aí rapaz Tudo bem Cara É muito estereótipo Os caras deixaram o negão Se balançando Assim como se estivesse ouvindo Música rap O tempo todo Louie D13 No meu cristianite Golom is like superman e kryptonite So I pray I don't miss my flight Oh man What the fuck's happening to me now Oh I've got Viral Sonor Viral Sonor Pim Pion Muito bem Agora eu tenho que consumir ele Vamos fazer um aproximar Aproximar com o stealth Musiquinha Gaveta De stealth Perai Peraí 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 Oh Perdido Aê Red Baila Cadê o cara? Sofreu Tem maior galera né? Os caras vão me ver. Vamos tentar fazer uma incursão rápida. E aí galera, beleza? Ninguém me viu pegar o cara, ninguém me viu pegar o cara. Pronto, agora switch, 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 pronto. Sou só mais um capanga high-tech. Eu tenho que fazer o que agora? Não era esse? Eu peguei o cara errado? Oi gente, eu peguei o cara errado. O cara é esse. Mas pelo menos agora, estou disfarçadaço aqui. Olha para lá, olha para lá, olha para lá. Não, 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 desculpe, desculpe, desculpe. Agora já era. Já era o seu tel. Pronto, ninguém viu. Agora vou pegar as memórias MTV do cara. Ok. Caraca galera, vocês viram o que aconteceu? Eu acertei um cara aqui. Não sou eu, é só o seu cara. Porra, não dá para disfarçar quando os caras vem. Aqui ó, funcionar. Foi, voltou. Já vi, o cara está lá na ponte. Glide across the broken bridge. Iiii, uiii. Ei, peraí, glide, glide. Iiii, uiii. Não vai dar, não vai dar. Volta, volta, volta. Agora. Ai, 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 ai. Peraí galera. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí cara. Peraí rapá. Peraí. Agora, agora, agora. Aqui, 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 aqui. Vamos voltar para a ponte, com calma. São muitos poderes, muitos poderes deixam a ponte, gente, meio tonto. Ó, R2. Correu, correu, pulou, glideou. Correu, pulou, glideou. Ah, garoto. E aí, meu filho, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É você, meu? É você, meu? Ah, não é ele. Não é ele, não, cara. Peraí, então vamos porrar, cara. Peraí, então vamos porrar, cara. Peraí. 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 É nesse sábado. A maior loucura de clipe do Gilpin e Bolungos que vocês já viu. Estrelando o Marcelo de Rec, o Marcelo de René e aquele valandro careca com o cabelo esquisito na laseira. Alguém meрывou. けれ translates. Aaah,DIVERSÃO. D'favor. Não, não saia. não é para ir para lá. Ah, peguei uma arma! Cadê os helicópteros? Helicóptero! 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 Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Uuuui! Olha só! Eu não tenho pulo o suficiente pra pegar esses helicópteros ainda, que bosta! Eu subi na ponte, eu subi na ponte! Estou aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Puta merda! Ah, que saco! Aqui! Aqui! Peguei! 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 Não! Soltei! Não! Volta! Aqui! 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 Ah! Peguei! E aí? Como é que eu vou? Como é que eu seguro? Ai, mas que saco, hein? Pera aí! Tá! Um ar-condicionado! Vai! Vai! Um ar-condicionado! Um ar-condicionado! Que que foi isso? Eu tava com ar-condicionado na mão! Tava tudo certo! Pera aí, rapa! Pera aí! Eu quero te pegar, rapa! Ai, se eu te pego! Pera aí! Pera aí! Aqui! Agora! 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 Pega! 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 Eu não sei pegar! Eeeh! Aqui! Aqui, ó! De rua! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou ter que fugir! Eu tenho que fugir! Eu tenho que fugir! Socorro! Eu tenho que pegar alguguMM! Eu tenho que pegarula NÃO! NÃO! Eu tenho que pegar alguém, esse jogo é confuso Os controles são confusos Aqui ó, isso, ai, tava morrendo Tem que pegar as pessoas Pessoas inocentes dão mais pontos, excelente Aqui ó Eu vou juntar essa galera aqui Galera, tá tudo bem Vamos correr, pra onde vocês estão correndo Também vou fugir Aqui galera, aqui ó As pessoas morrendo cara Que horror Olha o helicóptero, helicóptero Peguei, peguei Não, eu dei uma porradinha no helicóptero só Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu tenho que jogar o carro no helicóptero Eu tenho que jogar o carro no helicóptero Consumir uma pessoa, peraí Consumir outra, eu preciso consumir outra pessoa Com licença, obrigado Aqui, aqui, outra pessoa, tudo bem? Obrigado Obrigado Aqui, aqui, mais um, mais um Muito obrigado Claro Tá, vamos com calma Vamos com calma Vamos pegar um carro Peguei Agora vamos deslocar E jogar Oh, jovem nerd É assim que você joga videogame Oi, tudo bem gente? Muito obrigado Obrigado Olha só, você também aqui Muito obrigado pela preferência E a minha Ah, agora eu já estou Cadê? Loucou, pegou Loucou Loucou Pulou Pra ficar mais bonito Nossa Daaaah Não morreu Não morreu Daaaah Acondicionado Yes Boa, boa minha Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Cadê as pessoas? Cadê as pessoas? Socobo Fremético Vou morrer Por favor Obrigado Obrigado Suíte Oi Sou uma pessoa doente só Que loucura hein Essa cidade Que loucura Ah, um helicóptero Não sabe mais que eu fugi Oi, desculpe galera! Opa! Ninguém viu? Ninguém viu? É um abracinho da felicidade! E dá até abracinho por trás, olha! Olha abracinho por trás! Que horror, rapaz! Pelo menos estou com toda a minha energia recuperada, graças a vidas que eu destruí. O que tem aí? É um Velociraptor? É, era quase isso! É isso mesmo? Vocês vão liberar o bicho assim na cidade? Olha só! Que ótima pesquisa científica! Sou eu, sou eu! Porrada, 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 porrada! Ai, 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 ai! Aí, rapaz! Desculpe, o cara tomou porrada! Olha as pessoas! Rapaz, não faz isso não! Ai, peraí, peraí! Aí, rapaz! Ai, parco! Parco, rapaz! Ai, 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 socorro! Ops! Desculpe, desculpe! Desculpe, cara! Era passando um bicho! Peraí, peraí, socorro, socorro, socorro! Agora, pulou, parkour! Não, 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 não! Isso aqui, ó! Dá pra jogar com você? Dá! Ai, meu Deus, fugiu! Peraí, o banco, o banco da praça! Carararare! Ah, ai, não! A lata de lixo, a lata de lixo! Toma! Agora, vai! Ah, que lindo! Oh, rapaz! Eu bato com o seu próprio braço! Excelente! Ok, gostei disso! Ah, ai, ai! Closet by! Ah, agora eu ganhei minhas garras, rapaz! Tá precisando do poder desse! Excelente! E aí, eu passo a... Tchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutcho! Não, mas agora, agora, você tem que deixar um pouco, porque senão as pessoas não entendem a piada. A piada é o seguinte, galera, eu vou explicar a piada da censura. O jogo é extremamente olhento, vejam. É óbvio que vocês viram isso em todos os lugares do mundo. Mas quando você chega e troca a violência por isso... É só pra fazer graça, não é pra tirar. Olha, agora o lugar fica bem mais maneiro, rapaz. Isso! Deixa eu dar um lock do cara, isso, deu um lock, ó. Ó, parkour. Ipá, muito bom! Gente, por favor, olha só. Muito obrigado, eu tô precisando de energia, tá? Desculpe destruir a vida de vocês em troca disso. Toma! Aqui, 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 galera, galera, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Vem cá comigo, vem cá comigo. Aqui, ó, te dá uma balinha. Te dá uma balinha aqui em cima. Te dá uma balinha. Aqui. Isso, a balinha. Ah! Oi, mano, tudo bem? Já que você tá aqui... Cadê o Brawler? Ele veio aqui em cima me pegar, rapaz. Olha aí. Sai da mãe, vem cá. Vamos aqui em cima do prédio, então. Música de combate final do filme. Cadê? Para! Cadê o cara? Tá lá embaixo, né? Vamos lá! Não, não era isso. Não era isso. Você tem que colocar o cara. Isso! Agora saiu a música de combate final. Garoto! Puta que mariu! Cara, Prototype é isso. É um jogo que não está no seu primor gráfico, porque é um jogo grande. É um jogo para o Playstation 3 que já está, né? Os jogos já estão morrendo. Já estão chegando ao limite do que eles conseguem fazer em termos de gráfico. Mas ele vai divertir quem gosta dessa destruição desenfreada. Que eu estou fazendo aqui. Quem se amarra nisso, eu acho muito divertido. Não é assim... Tipo assim, cara, tem um monte de defeitos que você pode colocar aí. É... Em Prototype. Mas se você gosta de destruição desenfreada, violência, gratuita! Gratuita! Esse é o seu jogo, cara. Você vai se divertir muito com o Prototype.